O que me traz aqui Vai para além das canções Coisas de quem chora e ri A plenos pulmões Não sei se o que aqui me traz É a fome de entender Das coisas de amor E paz A razão de ser Sou de cantar Quase calada Canções para descobrir E cada vez Que a minha voz apaixonada Cante os segredos Da sua modesta Da estrada que me trouxe A um lugar onde estou Mas também se assim não fosse Eu não era quem sou É a fome de entender 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 Sou de cantar Quase calada Canções para descobrir E cada vez E cada vez Que a minha voz apaixonada Cante os segredos Cante os segredos Da sua modesta Cante os segredos Da estrada que me trouxe Ao lugar onde estou Mas também se assim não fosse Eu não era quem sou É a fome de entender 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 É a fome de entender